Oi, 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 plantinhas e plantinhas lindas perfeitas do Defeitos, tudo bom? Gente, como é que vocês estão, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Mari Games e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer o quê? Uma super maternidade para 20 bebês! Não esquece, pessoal, do quê? De deixar aquele like bem lindo, maravilhoso, de se inscrever no nosso canal e ativa o sininho de notificação, pessoal, pra não perder nenhum vídeo. E bora, então, fazer os nossos bebês primeiro? Porque sim, amorzinhos, nós precisamos fazê-los bebês. E, gente, o local que nós vamos escolher pra fazer essa maternidade de 20 bebês tá muito incrível, então fica até o final do vídeo, hein, gente? Não vai embora, não. Bom, primeiramente, eu vou fazer no bebezinho aqui, ó, com esse tom de pele. Deixa eu ver, nossa, gente, vai ter até bebê azul, tuto palco. A gente vai fazer bebê azul, gente? Não sei, bebê rosa, amei. Verde, cruzes, maravilhoso. Eu vou fazer essa coisinha primeiro. Deixa eu fazer uma menina de olhos castanhos, bem bonita. E agora eu vou fazer um bebezinho com uma sobrancelha bem tutuquinha. A sobrancelha dele, eu quero que seja dele ou dela, né, tuto palco. Marronzinha, assim. A boquinha, eu vou fazer uma boquinha tipo bravinha. Ou uma boquinha que tá meio que querendo mamar. Ou uma boquinha que tá meio injuriadinha. Eu não sei direito, eu vou fazer um biquinho assim, tutuquinho. Vou colocar aqui uma bochechinha, talvez sim, talvez... Ah, vou pôr essa bochechinha, achei fofa, gente. Vou pôr o cabelinho assim, ó, bem tutuquinho. O cabelinho vai ser marronzinho, tutu palco. E agora vamos colocar alguma acessória... Gente, essa parte do acessório eu provavelmente não use tanto, tá? Vamos colocar aqui na cor rosa, que eu já gostei dessa cor rosa. Cadê a rosa, pessoal? Gente, já vai comentando pra mim nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo que tem bebês. Agora aqui no nosso próximo bebezinho, meus amores, vamos fazer um menininho tutuquinho. Aham, aham, aham. Vamos ver aqui o tom de pele. Vamos fazer um moreno assim, bem bonito. Vamos fazer um olhinho assim, mais arredondado. Não, vamos fazer com bochechinha, né, gente? E a cor dos olhos, deixa eu ver aqui, seria legal esse daqui, ó. Esse laranjinho, gente, achei bonito esse daqui. Olha esse que bonito, cruzes. Agora vamos fazer uma sobrancelha assim. Um cabelinho marronzinho, será, pessoal? Os cabelos, comenta pra mim aqui nos comentários quais são as cores de cabelos que vocês mais preferem, que eu quero saber. Vamos fazer um menininho sorridente. Cadê o sorrisinho? Ai, gente, esse sorrisinho tá muito tutuquinho. E o de dentinho, gente? Eu não dou conta de dentinho, não. Olha aqui esse. Amei! O cabelinho, será que eu ponho esse? Esse daqui tá tão bonitinho, esse coquezinho assim, tutuquinho. Ai, que fofo! E pronto, deixa eu ver esse daqui. Ai, gente, tantos... Ai, meu Deus do céu, esse aqui tá muito fofo. Cruzes! A roupinha tem que ser uma coisa assim, mais bonitinha. Tudo tem que ser bonitinho, né, gente? Fala a verdade. Vou fazer com a roupinha verde. Mas eu não gosto muito desse, eu acho muito simples. Vocês também acham simples? Então eu vou usar esse daqui. Cadê? Este daqui. Pronto! Agora vamos fazer uma menininha. Bem tutuquinha. Os meus bebezinhos vão ter todos os tipos de olhinhos. Gente, deixa eu ver qual olhinho a gente já usou. Agora eu não tô lembrada, tá? A gente vai usar esse daqui agora, que é mais redondadinho. Ai, que bonito esse. Vou colocar uns olhos mais blacks, mais bonitos, sofisticados. Vou colocar essa sobrancelha. E vou colocar um cabelinho. Que cor? Será que vai ser meio douradinho o cabelinho dela? Eu acho que eu gosto de cabelo mais douradinho. Vou colocar a boquinha agora. Ai, gente, as boquinhas são tão lindas. Eu acho que vou colocar essa daqui. Meu Deus, eu amei esse olho. Amei. Cruzes. Agora vamos colocar aqui a roupinha. Eu acho que essa roupinha tá combinando com ela, sem precisar mudar nada. Ai, gente, eu não tô dando conta. É uma pena que não dá pra pôr acessórios, tipo assim, lacinho de cabelo. Gente, devia ter lacinho de cabelo. Poxa que poxa. Agora vamos fazer um menininho. Tchutchuquinho. Cadê os nenenzinhos? Bora, nenenzinhos. Gente, vai comentando pra mim, hein? Vocês estão gostando dessa saga dos bebês? Fala a verdade. Nós vamos fazer 10 bebês. Depois a gente vai fazer o local, hein, gente? Onde vocês acham que vai ser o local dessa vez aqui da nossa maternidade, gente? Comenta. E eu acho que a única coisa que nós vamos buscar mais dessa vez vai ser pelúcias. Ai, eu tô muito animada pra que isso aconteça. Tutupom, tutupom, pompom. Cadê o laranjinha? Pra combinar com os cabelinhos dele. Cruzes. Ele não tem sobrancelhas, gente. Cadê a sobrancelha dele? Vou colocar essa. Pronto. E aqui, ó. Ele tá todo desconfiando. Cruzes. As men. Agora vamos fazer uma princesinha. Ai, gente. Olha só que olhinho fofinho. Amei. Ai, eu vou pôr esse. Esse é muito tchutchuco. Deixa eu ver as cores aqui de baixo. Será que eu ponho um olho? Esse é azul. É azul ou é roxo esse olho? Gente, vai comentando pra mim nos comentários. Esse daqui é azul ou é roxo pra você? Pra mim é azul e pra você, meu amor? É roxo? Rapaz, tá certo isso? Eu tô toda confusa. Poxa que poxa. Deixa eu colocar um cabelinho assim tchutchuquinho. Deixa eu colocar a mesma cor de cabelo preto. Bem bonita. Eu gosto de cabelo preto. Ai, que bonito esse cabelo. Que tchutchuquinha que ela tá. E a boquinha, Marigames? Vamos colocar qual boquinha será? Coloca essa sorridente. Essa daqui fazendo o boquinha de linguinha pra fora. Essa babã de... Ai, gente. Essa de dentinho tá super linda. Agora, aqui, ó. Deixa eu colocar alguma coisa de... Ai, se de estrela não dá pra mudar a cor. Eu não acredito nisso, gente. Não dá pra mudar a cor logo de estrelas. Porque eu queria fazer o céu estrelado, sabe? Ai, poxa, que bocha. Deixa eu colocar aqui uma cor bem bonita. Que combine com os olhos dessa criança maravilhosa. Cruzes. Peraí, gente. Que eu vou ver aqui. Calma aqui, calma. Eu vou colocar esse. É uma menina. Deixa eu colocar esse de coração então que ficou bonito. Pronto. Amei. Agora vamos fazer mais um menino. Vamos fazer um menino bravinho? Bora. Bora fazer um menino bravinho, meus amorzinhos. Bora, bora, bora. Que bora. Fazer um menino meio bravo. Cadê? Ai, cruzes. Olha só que bravo essa essa menina, gente. Cadê uma sobrancelha de bravo? Acho que essa sobrancelha aqui é de bravo, será? Ou essa pequenininha? Ah, não. Vou colocar essa daqui que essa aqui tá muito bravo. Ah, não mexe comigo não, rapaziada. Deixa eu ver essa daqui. Deixa eu ver essa. Deixa eu ver essa. Olha a de beijinho. Ai, gente. Boquinha de beijinho eu não tô dando conta não, pessoal. Que coisa mais linda. Olha aqui. Meu Deus. Cruzes, vamos fazer o bebê avatar? Cruzes, quero fazer o bebê avatar, gente. Vou colocar essa boquinha aqui, ó. Pronto. Cruzes, parece um vampirinho esse menino. Tutupão. Amei. Agora o cabelinho dele. Será que eu ponho esse? Ah, eu vou pôr esse daqui. Pronto. Que tem uns três fiozinhos. Ele é meio carequinha, né, gente? Que bonitinho. E agora, amores, na roupitia. Vou colocar essa daqui e meio marronzinho, será? Não sabemos. Deixa eu pôr esse azul aqui bem bonito. Será, amores? Eu gosto de combinar tudo, né? Cruzes. Esse cabelo com a roupa vai ficar muito asterix. Se vocês já deixaram o like de vocês, que eu quero saber, amores, deixem o like. Deixa bastante like. Deixa comentários pra gente poder aqui, ó, depois conversar, bater um papo, né? Eu falo a verdade. Vou fazer esse daqui agora. Será que eu já fiz? Esse de coração tem o de cíliozinho também. Ai, gente, eu não dou conta. Olha aí o som. Deixa o olho amarelo, pessoal. Ah, eu vou fazer de fértil. Pronto. Asmei esse olho verde. Vou colocar agora esse cabelo com o tom amarelo de novo. Amei! E agora a boquinha. Deixa eu ver qual é a boquinha. Ah, essa daqui, ó. Que bonitinha. Tchutchuquinha. Ai, se eu pôr um amarelo aqui também. Ai, meu Deus, eu ia ficar combinando muito. Amei! Meu Deus do céu, Zú. Vamos fazer agora um menininho bem bravinho. Bem bravinho, não. Vai, deixa eu ver o menininho aqui meio assustado. Cruruzes. Por que ele tá tão assustado assim, gente? Ai, porque ele acha que ele quer fazer o número dois. Cruruzes. Tadinho dele. Alguém leva o tchutchuquinho no banheirinho. Tudo bom? Vai ter que trocar várias vezes a fraldinha, gente. Amores, fiquem até o final do vídeo porque vai ter bebê avatar. Vai ter bebê avatar. Vai ter bebê vampirinho. Então a gente vai ver como a gente vai fazer. Vai ter bebê unicórnio. Aquele bebê rosinha. Vai ter bebês diferentes. Então fiquem até o final do vídeo pra vocês conferirem, tá bom, amorzinhos? Amores, comenta aqui pra mim nos comentários enquanto eu tô fazendo. Vocês têm o hábito de colocar sobrancelha nos bebezinhos? Sim ou não, amores? Comenta pra eu saber. Vamos fazer mais uma menininha. E olha só que bonitinha que ela vai ficar, gente. Vai, vai deixando seu like pra você não esquecer, pessoal. Eu vou fazer uma menininha... Ai, gente, olha essa boquinha aqui, tchutchuquinha. Vou fazer o cabelinho dela meio rosado porque eu achei tendência. Você vai ficar tchutchuca. Ai, esse cabelinho que fofo. Ai, meus amores, o que eu faço agora com meu coração? Que eu quero colocar uma roupinha rosa nela. Tipo Wilson, mas com Wilson. Ai, gente. Eu não tô dando conta. Olha só, eu gosto quando combina os bebês, sabe? Alguns não estão combinando, mas a maioria tá combinando, eu acho. Esse daqui tá muito bravo. Poxa que poxa. Vamos fazer mais um menino. E depois desse menino, meus amores, nós vamos fazer o nosso local. Esse tá nanando, gente. Eu vou colocar ele babandinho assim, ó, pra ficar tchutchuquinho, sabe? E olha só que fofura que ele tá ficando, meus amores. Vou colocar ele de cabelinho laranjinha. Deixa eu já ver aqui o casulinho dele. É casulo, gente. Vocês chamam isso de casulo também? Essa roupinha do topão é muito bonitinho. Deixa eu ver quais são os outros cabelinhos de menininhos. Ai, que tchutchuquinho. Vou colocar esse moicaninho nele. Ai, que bonitinho. Será que ele vai ter bochechinha? Eu acho que não precisa, né não, meus amores? Amei! Agora, pessoal, fizemos 10 crianças, certo? Agora nós vamos pegar 10 berços. Galerinha, tem muita gente que me pergunta como faz pra pegar berço. Gente, é muito simples. É só vocês apertarem nesse botãozinho que tem o Vzinho aqui no cantinho, olha só. E aí você é teletransportado aqui pra maternidade do hospital, meus amores. Aí você vem aqui no bebezinho. Aí você clica no botãozinho e pronto, ó. Tira o bebezinho, guarda o seu bercinho. E faz isso, amores, até terminar tudo. Poxa que poxa, é muito fácil, não é não? Fala a verdade. E vocês nem precisam ter o pacote de personagens, viu pessoal? Pra ter vários bercinhos. Vocês estão vendo que eu tô pegando o mesmo bebê? Então, olha só, vocês não precisam ter vários bebês pra pegar vários bercinhos, tá bom? Com o mesmo bebezinho, vocês podem pegar vários bercinhos. Cruzes, que bruxaria é essa, né pessoal? Vamos pegar mais. Três semanas depois. Agora, meus amores, a gente vai ter uma missão de pegar vários personagens aleatórios pra colocar... Ixi, essa menininha aqui é muito chuchuquinha. Cruzes, que chuchuca é ela? Pra fazer o que, amores? Pra levar os berços pra gente, não é mesmo? Cruzes, Marigames, você tá derrubando todo mundo. Poxa, que bruxado. Foi mal, pessoal. Pronto. A galera aqui já está segurando nossos berços, certo? Já aprendemos a pegar berços, ok? E agora, meus amores, nós temos que pegar as coisas, né não, gente? Bora pegar uma caixa, né? Pra poder auxiliar a gente nessa missão. Vou pegar uma caixa de sapato. Porque caixa de sapato, vocês sabem, né pessoal? Vou pegar duas. Tudo bom? Vou pegar duas. Porque ajuda muito a gente a pegar os itens, não é mesmo? Aqui, eu peguei essa moça. Essa moça vai ajudar a gente. Enclosive, enclosive. Já vamos pegar algumas peluças que temos por aqui. Olha só, gente, que bonitinho. Vamos pegar pra decorar. Olha que bonitinho que tá ficando, não é não, pessoal? Pronto, fecha a caixa, fecha a caixa. E agora vamos lá na maternidade. Pra gente poder pegar algumas pepetas e algumas mamadeirinhas bem bonitinhas, não é não, meus amores? Cadê aquela moça bem hermosa, bicha hermosa? Olha o tamanho dos brincos dela, gente. Que bonita ela, pessoal. Pronto, vamos pegar as chupetas e agora as mamadeiras. Só tem três mamadeiras. Poxa aqui, poxa. Vou pegar isso aqui também. Vou pegar isso daqui e só por enquanto. Gente, olha só onde nós vamos fazer a nossa super maternidade. Aqui no estúdio de balé. Vocês imaginaram o Wilson? Bom, então vamos lá. Os bambolês nós vamos levá-los. Tive uma ideia. Já vou pegar essa menina que está com as caixas, certo? Já vou colocar as coisas das caixas todas aqui, ó, pessoal. Tudo por aqui. Por quê? A gente vai usar essas caixas pra guardar essas outras coisas que nós não vamos precisar. Olha que bonitinho. Só que assim, o bambolê eu acho que nós não vamos conseguir colocar na caixa. Mentira! Conseguimos! Me devolve, Marisinha. Vamos por aqui na caixa. E pronto, resolvido. Cruzes, amei. Agora vamos pegar as chupetas. Vamos colocá-las todas por aqui. Prontinho. Agora vamos levar essas caixas de volta com essa moça. E deixa eu ver. Agora a gente precisa levar essas crianças, amores, todas essas pessoas pro cantinho. Porque elas não vão participar da nossa brincadeira não, gente. Elas não vão, não. Inclusive, eu acho que essa senhorinha aqui, ela vai ser a babá das crianças. Né, gente? Porque ela tem uma cara de boazinha, não tem não? Fala a verdade. Esses negocinhos que estão aqui, eu vou guardar mais um aqui, certo? E pronto. Agora, meus amores, deixa eu ver aqui uma coisa. Será que nós conseguimos colocar aqui em cima, ó? Ilson? Não, gente. Não dá. Poxa, que poxa. Marisinha, segura aí o Ilson. E o Ilson aqui também, que você vai levar pra outro lugar. E vamos montar os bens. Aham, 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 aham. Um, dois, três, quatro. Pronto, vou deixar assim. Ai, meu Deus do céu, será que vai dar certo o Ilson? Um, pera que pera. Ai, tô nervosa. Dois, três e quatro. Oito, 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 oito. Nove. Ai, aqui, nove, dez. Ih, gente! Rapaz, eu vou ter que pôr mais aqui também, rapaz. Pruluxes, pessoal. É muito difícil, Wilson. Agora aqui a gente coloca esses bichinhos de pelúcia pra ficar bem fofinho, porque essas mamadeiras, amores, nós vamos levar lá pro outro lado, tá? Pros armários, que vai ser onde vamos guardar as coisas dos bebês. Inclusive, essas partes dos armários aqui, a gente vai zerar tudo, Wilson. Pronto, vamos colocar roupinhas bonitinhas depois, que a gente vai coletar. As garrafinhas de água eu acho que pode deixar, né, gente? Ah, e a escova de cabelo também. Puxa que puxa, a escova de cabelo é muito importante pra pentear os cabelinhos das crianças. Amei! Olha que fofo! Cadê o outro? Aqui, gente. Olha que bonitinho. Agora assim, 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 a gente pode guardar isso, 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 isso. Pronto, vamos deixar aqui no cantinho. Esses copinhos, eu acho que eu quero pôr aqui um. Vou colocar o copinho aqui dentro dos armarinhos, bem bonitinho, né, amores? E aqui eu vou deixando assim, nós vamos pegar algumas roupinhas. E olha só como é que tá ficando. Mas antes disso também, amorzinhos, eu acho que eu vou colocar algumas chupetas por aqui. Pra ficar bem bonitinho e organizado, não é mesmo? Agora deixa eu pegar as outras pepetinhas. Crurruces, Marigames, querida. Mas só tem quatro chupetas pra vinte crianças. Aí bate o desespero, né, gente? Crurruces. Puxa, Avatar Word. Deixa a gente pegar chupetas infinitas pros nossos bebezinhos. Olha lá, sobrou uma aqui que eu vou deixar aqui em cima, tá bom? Bom, gente, ó, está ficando assim a nossa super sala de maternidade. Bora colocar a chinelezinha pra cá, porque ela não vai participar. Prontinho. Agora, meus amores, bora pegar mais itens, né, pessoal? Que eu quero pegar algumas almofadas. Eu quero pegar muitas coisas fofinhas. E olha só as almofadas. Vou pegar aqui, ó, desse espaço. Bora, plantinhas. Pegar almofadinhas muito, muito o quê? Fofinhas. Bora, plantinhas. Pegar almofadinhas muito fofinhas. Gente, vou pegar essa grande, ó. Vou pegar essa também, essa também, tutupão. Esse outro dino aqui também, tutupão, gente. Olha que bonitinho que tá ficando, tá na verdade? Crurruces. Deixa eu pegar alguém aqui pra levar pra gente. Deixa eu ver, Marizinha, tutupão. Vamos deixar Wilson aqui. Vamos levar Wilson aqui, pronto. E aqui nesse outro andar também, amorzinhos, olha só. Aqui tem muitas almofadas. Tem essa, certo? E tem outras muitas. Crurruces. Eu amo muito essas almofadas. Elas são muito lindas e tchotchoquinhas. Vou pegar essa princesinha aqui pra levar essas almofadas. Tutupão, senhor? Vamos ver o que que temos aqui também pra gente poder levar. Mas eu acho que aqui... Ah, será? Será que nós levamos isso pra fazer uma graça? Acho que vai ficar legal, gente. Vai ficar bonitinho, não vai não? Fala a verdade. Vamos aqui, ó, no yoga. Porque eu acho que aqui tem coisas legais também, olha só. Tem esses puffs que eu quero levar. Poxa que poxa. Esses puffs são muito bonitos. Crurruces. Mas essa menina é tão pequenininha, gente. Me dá uma dó dela. Deixa eu aumentar o tamanho dela aqui rapidinho. Pra que eu não fique com tanta dó dela de ver ela levando tanta coisa, né, gente? Se eu for na verdade. Tadinha dali, ela é uma princesa pessoal. Olha só que princesa bonita. Vamos colocar ela aqui. Agora nós vamos pegar outra pessoa. Crurruces. Você já estava com coisas. Vamos deixar a caixa aqui, que a caixa está vazia. Eu vou me arrepender de não levar essa caixa. Então eu vou levar ela aqui em cima. Pronto. Vamos levar... Tutupão. Será que a gente consegue levar outra poltrona assim, amores? Deu certo. Não acredito, Nilson. Somente o outro tataminho aqui que não deu certo. Pronto. Vou levar a Ilson. Ai, que bonito que está ficando. Crurruces. Isso aqui dá pra levar? Não, né, Mari Gamers? Deixa eu ver o que mais que dá pra levar por aqui. Dá pra levar a Ilson, gente. Olha que bonito isso aqui. Isso aqui também dá... Ai, amores. Eu vou levar também pra decorar. Nem sei se vai ter espaço pra gente decorar tudo isso. Mas eu vou levar porque eu achei bonito. Poxa, que poxa. E tem essa almofadinha aqui também. Olha só. Achei fofa. Prontinho, amores. Agora vamos colocar tudo lá pra gente ver como é que está ficando. Lembrando, amorzinhos. Pra vocês que gostam de fazer personagens, nós ainda vamos fazer o quê? Muitos bebês. Temos 10 bebês pra fazer ainda aqui, gente. Pelo amor de Deus, hein? Não vai embora não, hein? Fica até o final do vídeo, hein? Poxa, que poxa. Você já deixou seu like? Eu gostaria muito de saber se vocês já deixaram seu like. Se você ainda não deixou, meus amores, deixa seu like pra Marizinha saber que você já deixou. Bora bater a meta de like, meus amores. Não sei qual é a meta, mas bora bater essa meta aí, gente. Pruduzes. Bora bater... Ó, eu vou chutar, hein? Eu não sei quanto que deve estar aí. Eu vou chutar uma meta. Vamos ver se eu vou acertar? Eu acho que deve estar com 200 likes. Gente, comenta pra mim aí se eu acertei. 200 likes? Será? Será, meus amorzinhos? Bora ajudar a bater 200 likes. Marigame já bateu 200 likes, então bora bater 300. Cruzes. A gente consegue, meus amores. Vou colocar aqui os puffzinhos também. Olha só. Gente, eu esqueci de uma coisa. Poxa, que poxa. Eu esqueci de uma coisa. Aqui, na verdade, não são puffs, pessoal. Poxa, que poxa. Aqui são mais carrinhos. Esqueci desse detalhe. Poxa vida, viu? Agora, o que a gente faz, hein? Eu não sei. Vamos colocar esse negócio aqui, sei lá, em algum lugar. Bem bonitinho. Pra ficar tchutchuquinho. E agora, deixa eu só arrumar essas poltroninhas aqui. Pronto. Agora, amores. Deixa eu ver o que essa menina trouxe. Ela trouxe mais almofada. Deixa eu ver aqui o que mais. Pronto. Vamos tentar colocar mais berços. Bora? Bora que bora que bora. Vamos colocar mais berços. Ah, é a almofadinha que ela trouxe e vai caber aqui, olha. Que fofa, meu Deus. Que coisa mais linda. Amei. Isso daqui podia ficar aqui em cima, né? Mas não fica, né, gente? Poxa, que poxa. Não fica. Vou fazer tipo um tapetinho, então. Olha só. Só que esse tapetinho tem gesto, né? Mas vai ficar tipo um tapetinho. Achei fofinho. Pronto que pronto. Agora, meus amores. Chegou a hora mais fofa. Fofinha por quê, Mari Games? Vamos fazer mais nenéns. Ai, que bonitinho. Eles cruruzes. Comenta aqui pra mim nos comentários quantos bebês você já fez de uma vez. Por exemplo, assim, gente. A Marizinha tá fazendo agora o quê? 20 bebês. E comenta aqui pra mim nos comentários se vocês já fizeram 20 bebês também que eu quero saber, pessoal. Uau, cruruzes. 20 bebês é muita coisa. Esse desafio foi imposto pela produção. A produção falou assim, Mari Games, faz 20 bebês para as plantinhas que elas vão gostar. Tudo bom? E eu que lute, né, gente? Cruruzes. Maravilhoso. Agora, vamos fazer uma neném. Uma menininha tutuquinha bonitinha, maravilhosinha. Oxe, você não é neném? Não é mamãe? Tutupão. Ai, gente, eu vou fazer uma menininha mais séria. Essa boquinha a gente não usou ainda. Agora eu vou ver o olhinho. Deixa eu ver um olhinho diferente. Vou colocar esse olhinho de coração, essa corzinha aqui. Deixa eu já pegar isso daqui aqui, porque eu acho que eu vou fazer o cabelo dela meio que combinando. Tutupão. Ai, que bonitinho. Será que tá combinando com eu? Sou não, né, Mari Games? Precisa atenção, um laranjinha assim combina. Poxa que poxa, tipo um amarelinho. Esse ficou fofo. Amei. Deixa agora eu colocar uma sobrancelinha bem tutuquinha. E pronto. Ai, gente, que tutuquinha, né? Agora vamos fazer... Meu Deus do céu, que desafio mais complexo. Cruruzes, proteção. Coloca os desafios mais fáceis pra gente. Poxa que poxa. Ainda bem que não tem tempo, né, gente? Imagina se eu tivesse tempo pra fazer os bebês cruruzes. Eu ia estar muito, muito desesperada. Poxa que poxa. Meu Deus do céu. Deixa eu trocar a sobrancelha. Para combinar com o cabelo. Prontinho. Agora, deixa eu ver aqui a roupa. Tutupão, tutupão, pompão. Ai, eu vou por esse daqui. Eu acho que eu gostei. Deixa eu ver os olhinhos. Se eu coloco um olhinho assim fofinho. E esse daqui também. Amei esse. Agora vamos fazer uma menininha de quê? De cílios. Aproveita o vídeo e já vai pegando ideias de bebês. Quem é que queria ideias de bebês? Eu lembro que teve plantinha que falou assim. Mari Gamers, faz mais ideias pra gente de bebezinhos. Gente, aproveitem e se inspirem nas ideias que eu tô dando aqui pra vocês. Que vocês vão arrasar também. Poxa que poxa. Maravilhosa. Amores, será que eu faço um nenenzinho agora assim, tipo, bravinho? Ai, de beijinho. Tem dois tipos de beijinhos. Tem esse beijinho aqui e tem esse beijinho aqui. Vou pôr esse daqui porque é um beijinho maior. Cruzes, olha uma menina. Que cabelo é esse, senhora? Uma menina carequinha, que bonitinha. Amei esse. Deixa eu pôr agora aqui, ó. Deixa eu ver esse. Esse daqui a gente não usou ainda, eu acho. Queria mais roupinhas avatar word. Poxa que poxa. Gente, eu vou deixar ela meio cinzinha assim porque eu achei tendência. Agora, meus amores, bora pôr mais um menininho tchuquinho. Cruzes, vamos começar pela roupinha. Vamos colocar uma roupinha bem diferente. Azul, pode ser? Gostei desse azul que tava ali, gente. O olhinho, meus amores, eu acho que vou pôr esse meio assustadinho aqui. Tchuquinho, bonitinho. Agora, vamos colocar um azul mais forte. Nossa, esse azul tá diferente. Tudo bom? Um olho ficou mais claro que o outro. Poxa que poxa. Olha lá, gente. Tá diferente, Wilson, hein? Ai, eu não gostei. Pronto, deixa eu pôr esse daqui. Ai, nossa senhora, meu olho tá piscando. Meu olho tá piscando. Vamos colocar agora o cabelinho. Será que o cabelinho a gente pode pôr um cabelinho azul, gente? Deixa, vai. Ai, não sejam malvados comigo, tutupão. Achei tendência cabelinho azul. Poxa que poxa. Tá bom, vai. Vou colocar esse daqui, pronto. Ai, não tô gostando dessa roupinha não, gente. Será que é a cor que tá me incomodando? Vamos colocar um azul mais fraco pra ver se fica legal, meus amores? Deixa eu ver um azul mais fraquinho. Esse daqui, tchuquinho. Amei. Agora vamos fazer uma princesa. Aham, 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 aham. Eu quero fazer uma princesa avatar. Deixa eu fazer uma avatar, por favor, pra chique poxa. Eu tô amando o Wilson. Vou fazer essa avatar com uma roupa também meio que azul. Será, meus amores? Eu não sei. Deixa eu colocar essa daqui. Nossa, nem aparece quando é branco. Amei essa cor. Agora os olhos. Como é que tem os olhos dos avatares, gente? Eu não sei. E cadê os olhos diferentões? Eu vou colocar esse de coração. Vou colocar esse olho aqui, será? Será que tem olho colorido? Não tem. Poxa, que poxa. Vou colocar esse rosa aqui, que eu achei bonito, né não? Gente, esse é um avatarzinho muito fofinho. Vocês estão gostando, gente? Comenta aqui pra mim. Vocês também fariam um avatar aí, ó, gente. Um avatar de verdade. No avatar world de vocês, tipo, de verdade que eu tô falando, assim, entendeu, gente? De verdade, verdadeira, tutupom. Amei. Agora deixa eu pôr esse cabelinho rosa. E a boquinha? Deixa eu ver. Ah, e a boquinha eu quero pôr uma coisa diferente, tipo Wilson. Wilson, que fofa. Ou tipo Wilson, ou tipo Wilson. Ai, gente, eu vou pôr esse aqui, que eu achei fofinha. Cruzes, que bonitinha é ela, gente. Vocês estão gostando? Poxa, que poxa. Deixa eu ver se tem mais boquinha de dentinho. Olha esse. Amei. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu vou pôr esse aqui mesmo. Que parece uma vampirinha, só que parece uma vampirinha meio brava, né? Cruzes, as mei. Ô, produção, vai me mandando um desafio mais prático aí, produção. Porque olha só, poxa, que poxa, hein, produção. Esse desafio que você tá me mandando aqui tá muito difícil. Poxa, 20 pessoas, 20 personas. É muita coisa. Ah, não, gente. Aqui, peraí. Vira aí que eu vou ter que trocar, porque é um menino. É um menininho bonitinho. Ai, gente, eu queria usar todas essas cores aqui, ó. Pode, gente, pode. O menininho, eu vou fazer ele verde, amores. Vou mudar aqui o estilo do olhinho. Deixa eu me ver, deixa eu me ver. Vou colocar esse olhinho assim, tutupão. E vou colocar uma cor mais escura, pra ficar nos olhos profundos. Olha só que bonito esse verde. É tipo um verde que ficou. Ai, gente, menininha. Uma menininha avatar, ficou linda. Amei muito. Cruzes, amei demais. Agora vamos fazer um menininho, tutuquinho, tutupão. Prontinho. Agora eu vou fazer uma cor diferente. Uma assim, talvez a gente não fez ainda. Não lembro. Poxa, que poxa, muita gente. Vou colocar o cabelo bem amarelinho, bem bonitinho. Deixa eu ver um menininho aqui, bem fofinho. Um cabelo que nós não tenhamos usado. Acho que esse daqui a gente não usou ainda, meus amores. Então vamos colocar ele, tá? Vamos colocar assim, bonitinho. Os olhinhos, cruzes. Eu quero um olhinho bem diferente. Vou colocar este. E vou colocar olhos negros. Olhos pretos e bonitos. Cadê o preto, gente? Não tem não. Poxa que poxa. Cruzes. Credo que... Eu queria um olho mais escuro, mas eu vou colocar esse daqui então, né, amores? Vou colocar essa boquinha aqui, porque ele tá meio que, tipo, entediado, sabe, pessoal? Esse daqui ele tá muito quietinho pro meu gosto. Esse daqui tá... Uau! E esse daqui falando? Gosto desse falando. Vou deixar esse. E a roupinha dele, meus amores? Tutupão. Já coloquei todas as roupas possíveis. Preciso de roupinhas novas. Pronto. Fiz ele... Ai, gente. E aí? Qual vocês estão mais gostando, hein? Ai, meu Deus do céu. Cruzes. De acordo com os meus cálculos, meus amores, faltam só mais dois nenenzinhos bonitinhos de tchuquinhos. Então bora que bora, plantinhas lindas e maravilhosas. Fazer mais dois bebezinhos fofins. Ai, gente. Eu não lembro de ter usado esse olhinho. Eu vou usar dessa vez, tá? E eu acho que eu não vou colocar a sobrancelha neste. Vai ficar diferente assim. E vou fazer o cabelo rosa. Ah, amores. Ah, fala a verdade. Eu amei essa menina. E vamos finalizar com a chave de ouro. Fazendo um príncipe. Um plantinho príncipe. Príncipe tutupom. Maravilhoso. Melhor do mundo. Tutupom, tutupom, pompom, pompom. Bora, plantinhas. Fazer um príncipezinho aqui com a marizinha. Amei. Qual cabelo nós iremos usar no último príncipe, hein? Poxa que poxa. Vamos fazer o bebê carequinha. Amei. Poxa que poxa, gente. Tem bebê que nasce sem cabelo, né? A gente tem que fazer também. Prontinho. Agora vamos colocar assim. E só a cor do olho, que eu acho que eu vou fazer um escuro assim também pra ficar baurinho. E olha que lindo. Amei, gente. Agora nós vamos pegar mais berços. Precisamos pegar mais 10 berços, tudo bem? E sempre tem amiguinho novo chegando e pergunta pra gente. Mari, como é que você faz pra levar os berços? Mari, como é que você faz pra pegar os berços? Então, meus amores, prestem bastante atenção. Porque nós estamos aqui, ó. Pegando os berços. E eu vou levar pra outro local. E eu mostro pra vocês de novo, pra quem não viu ainda, pra quem é novo no game e tudo. Mas é mesmo? Pegamos os 10. Deixa eu guardar os nenenzinhos aqui, porque eu vou ficar triste. Porque eles parecem que estão abandonados. Cruro. Gente, quantos bebês? Cruro. Gente, quantos bebês? Cruro. 2, 4, 6. 8, 10, 12. 14, 16, 18. 20. Completamos 20 nenéns. Eita, que a Marizinha tá com coisa aqui, gente. Marizinha, você não. Então você fica. Ai, meu Deus, eu só tô derrubando todo mundo. Poxa que poxa. Eu sempre tiro o arquinho dessa menina. Que bonita você. Amores, essa personagem aqui que vocês estão vendo, olha. Ela vai fazer um vídeo bem especial lá no nosso Mari Decoração, tá? Pra quem não conhece o nosso canal Mari Decoração. Depois vocês dão uma olhadinha aí na nossa página inicial aqui do nosso perfil Mari Games. E tem os outros nossos canais, gente. Se inscreve em todos os nossos canais pra vocês não perderem, amores. Nenhum vídeo, tá? Que a gente posta em todas as nossas redes, em todos os nossos canais. Tudo bom? Então tá bom. Agora vamos trazer esse senhor pra cá, pra colocar o berço. Olha, amores, é muito simples e fácil. É só você colocar o berço na mãozinha do personagem, olha só. E aí, amorzinhos, olha só. Você leva os personagens pra onde você quiser. Olha que legal. Fala a verdade. É muito divertido, Wilson. E agora nós vamos aqui no estúdio de balé de novo, né, pessoal. E vamos colocar toda essa galera que tá com os presentes, com os berços e tudo mais. Presentes, Mari Games, tudo bom. Inclusive, né, meus amores, vamos começar a colocar os bebês também nos berços, né? Quantos bebezinhos lindos. Olha só a fila dos bebês. Rapaz, que fila infinita. Olha aí o som. Poxa que poxa. Produção, esse desafio aí, ó. Tá muito difícil, mas eu acho que eu consegui, hein? Ai, gente, eu nem terminei o vídeo ainda. E eu tô falando que eu consegui, eu tô com um pouco de medo. Eu tô com um pouco de medo, porque ainda tem mais 10 berços pra nós colocarmos aqui. E aonde tem tanto espaço assim, nem sabemos, entendeu? Eu amei ela. Deixa eu colocar aqui mais um berçinho pra completar essa parte. Cadê o neném? Olha lá, gente, esse neném tá dormindo. Amores, dei uma organizada aqui nos berços. E olha só, agora vamos colocar os pequenininhos tutiquinhos aqui, gente. Olha. Ai, meu Deus do céu, quase que eu baguncei tudo de novo. Pera que pera. Aqui, olha só, eu coloquei dois berçinhos e fiz essa configuração, esse design tutupom, gente. Deixa eu pegar mais nenenzinhos por aqui e colocá-los aqui. Cruruzes. Esse bravinho aqui, amores, eu vou colocar aqui perto, ó, da orientadora. Porque senão ele vai fazer bagunça. Poxa que poxa. Ó, tá faltando um espacinho aqui, ó. Cruruzes. Pronto, esse pode ficar aqui. Esse eu vou trocar com esse pra ficar bem bonitinho tutupom, senhoras e senhores. Para de cair no chão. Olha só que bonitinho, gente. Cruruzes. Cruruzes, que amor. Que amorzinhos fofinhos. Tô amando muito o Wilson. Ó, esse daqui é meio desconfiado, então ele pode ser que é pronte. Vou deixar aqui na frente também. Pronto, coloquei esse daqui aqui, ó. Cruruzes. Esse aí, tô com uma cara de assustado. Poxa que poxa. Essa daqui vai ser a nossa orientadora, que nós vamos trocar a roupinha dela daqui a pouco. Tutupom. Aqui, amorzinhos, ó. Vamos colocar esse negocinho pra cá. Deixa eu ver. Será que cabe aqui no chão? Coby, que legal. Será que cabe outro aqui no chão? Gente, tô passada. Eles cabem aqui no chãozinho, ó. Pra fazer uma graça. Colocar isso daqui aqui, isso daqui aqui, isso daqui aqui. Esse óculos tá perdido e eu acho que eu vou pôr nela. Olha que bonita que ela ficou com esse óculos. Agora nós precisamos pegar três roupinhas e uma roupa pra ela também, né, gente? Fala a verdade. Eu tô amando muito. Ai, que legal, gente, que tá ficando o Wilson. Agora vamos pegar as roupinhas. Primeiramente, vim aqui no shopping, meus amores. A gente vai pegar essa roupa dessa moça, que eu achei que tá super legal. E vamos colocar também três blusinhas, ó. Uma dessa, uma dessa e uma dessa. Prontinho. Agora alguém vai levar pra gente, né, dona Marizinha? Tudo bom, Marizinha? Leva a bolsinha. A Marizinha vai levar pra gente essas roupinhas. E agora nós vamos voltar lá. Deixa eu ver se o sapatinho também eu vou ter que trocar. Eu acho que o sapatinho também, viu? Vou levar esse daqui pra combinar. Pô. A Marizinha não consegue pegar o sapato, gente. Poxa que poxa. Pronto. Já coloquei na mão da outra personagem. O sapatinho eu vou colocar esse. Olha que bonitinho. Aí você pode voltar com esse. Tudo bom. E Marizinha, traz as compras pra gente. Pronto. Agora vamos equipar aqui, ó. Uma blusinha vai aqui. Uma blusinha vai aqui. Outra vai aqui. Essa sainha vai aqui. E essa blusinha... Tudo bom? Blusinha? Ai, gente. Fala a verdade. Essa daqui a gente pode esconder em algum lugar. Pode deixar aqui no cantinho. Pronto. Tem essas cortininhas aqui que a gente pode fechar. Olha só pras crianças me mirem. Gente, tá muito bonitinho o Wilson. Fala pra mim. Qual é a nota que vocês dão pra essa maternidade que nós fizemos aqui no Estúdio de Balé? E missão dada é missão cumprida, gente. Olha aqui. Fizemos aqui 20 bebês. E nós conseguimos fazer os 20 bebês. Eu tô muito orgulhosa da gente. Que difícil que foi. Vou colocar isso daqui aqui, ó. Vamos fechar os nossos armarinhos que ficou super bonitinho. E ela vai ficar aqui, gente. Somente o quê? Olhando as crianças. Amei demais. Nesse momento, ela tá contando uma história super divertida pras crianças. Será que as crianças vão pegar no sono? Alguns momentos depois. E olha só. Não é que a historinha funcionou, gente. Todas as crianças pegaram no sono. E agora a vovózinha ali que tá cuidando dos nenéns vai poder ficar só descansando. Olha só. Bebendo uma aguinha. Ai, que legal. Muito legal. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Comenta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam. Deixa uma super nota de 0 a 10. Qual a nota que vocês dão pros nossos bebês e pra nossa maternidade que a gente quer saber. Vou deixar o vídeo passando aqui na tela pra vocês assistirem. Não esqueçam de maratonar todos os nossos vídeos, todos os nossos canais, tá bom? Se inscrevam bastante. Ouçam pra beijos. Fiquem com Deus. Tchau.